Cheguei, chegando, resumo ostentação Quieto, não santo, buscado a perfeição Soma, somando, e mais sem ambição Jesus Cristo abençoa quem tem um bom coração Quem deu? Meu sorriso não vale prata e nem muito menos ouro Minha mãe é minha vida, minha humildade é meu tesouro Desejo o que eu não tenho, mas me invejo que é dos outros Um briga, nossa vitória, persistência, o esforço é gredo Pra tudo é rezar, vai perseguir a conquista Deixa a vida te levar, de uma forma positiva Viajar nas ondas do mar, estralando funk paulista É Deus no comando, e nós nas pistas Oi, é Deus no comando, e nós nas pistas Cheguei, chegando, resumo ostentação Quieto, não santo, buscado a perfeição Soma, somando, e mais sem ambição Jesus Cristo abençoa quem tem um bom coração Cheguei, chegando, resumo ostentação Quieto, não santo, buscado a perfeição Soma, somando, e mais sem ambição Jesus Cristo abençoa quem tem um bom coração Engadilha, 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 miria, tira Nós brindar o que nós não tem, as mina pira, brincadilha Só amante das de sem sorriso, brilhos e garita Mas com rosto de neném Existência dos olhos, grande é não pensar no nosso bem Impressionante é meu cordão Que reflete a sua inveja perseguida e o pé no chão Que os problemas já eram inamistão Obsessão, que a vitória é certa Se é papo de ostentação, nós vai gozar em reviera Cheguei, chegando, resumo ostentação Quieto, não santo, buscado a perfeição Somar, somando, e mais sem ambição Jesus Cristo abençoa quem tem um bom coração Cheguei, chegando, resumo ostentação Quieto, não santo, buscado a perfeição Somar, somando, e mais sem ambição Jesus Cristo abençoa quem tem um bom coração Cheguei, chegando Cheguei, chegando, e mais sem ambição